Um olhar tão lindo, tão sedutor, com perfume na sua pele exalando amor É a dona dos meus sentimentos, dominando os meus pensamentos Eu nem sei como dizer qual vestido é mais bonito, te confesso pra mim Tanto faz, você é a perfeição, responsável pela minha inspiração E se a gente adiasse esse programa pra ficar em casa, vendo aquele DVD...